E voltamos com mais Total War Ferro. Nosso cerco aqui. Eu acho que eu vou auto-resolver isso, cara, na moral. Eu não tô a fim de ficar enfrentando números de hordas e hordas de inimigos libus. É uma encheção de saco do caramba, cara. A cidade deles nem parece ser tão fortificada. Eu só tenho o Ariete. Vamos conseguir a torre de cerco? E eu vou auto-resolver. Cadê nossos outros exércitos? Crush them to pulp. Esse cara aqui tá recrutando, né? Não tem muito o que fazer aqui. E se eu mandasse embora os carinhas aqui, hein? Sinceramente. Vamos esperar um tempo. Esses caras vão descer aqui com o barquinho deles. A gente vai ver o que a gente faz aqui. Eu vou começar a fazer o seguinte. Aqui em Waset, eu vou recrutar uma unidade aqui. Porque os generais aqui vêm tudo nível alto, né? Pronto. Os generais aqui dessa região vêm nível alto, então... É melhor já recrutar as coisas aqui. Deixa eu ver... Ladrão... Capataz... Pronto. Pra não ficar item largado, né? Vamos já recrutar umas unidades aqui. Uns três machadeiros aqui. E vamos passar o turno. A gente ainda não pode anexar ninguém. Deixa eu ver como é que tá aqui o negócio de anexar. Daqui a cinco turnos, a gente anexa alguém. Esse cara quer bronze por comida? Eu tenho muito bronze, né? Eu vou aceitar. Pacto de não agressão e pedra. Olha! Eles fizeram. Olha essa merda. O cara veio aqui e ele destruiu. O que ele quebrou? Foi um templo de Atom? Foi um entreposto, cara. Que babaca. Vamos lá. Vou vir pra água aqui. Eu quero atacar esse merda aqui. Vou vir pra água. Vamos acabar com esse cara aqui. Filho da mãe, desgraçado. Quebrou meu entreposto. Olha, vitória incontestável. Eu ainda vou perder vida com os arqueiros. Esse jogo é insano. Tem umas paradas que não fazem sentido, né? Ai, ai. Tá bom. 3% é horrível. Vamos pegar comida. Upei de nível. Vamos melhorar isso aqui. Vamos mandar embora esses caras aqui. Eu acho que eu posso recrutar um desse aqui. Um zagaiero veterano convocado. e mais uma carruagem. Qual que é a diferença da carruagem leve? Acho que só mais uma carruagem tá bom. Se esse maluco aqui atacar, ele tá ferrado. Vai apanhar. Ação da corte. Eu vou revelar a minha ação pro parça. Pro Amenmess. Ou eu revelo pro Ramissé. Vamos revelar pro Ramissé. Ah, não dá pra conspirar. Aí, vamos lá. Conspirar. Pronto. Vamos revelar aqui. Pronto. 81%. Depois de revelar a minha conspiração ali pro maluco ali, eu vou ter muito mais chance de tentar tirar ele do trono da próxima vez. Vamos fazer comida aqui. Pedra. Eu definitivamente... Aqui vai revoltar, não vai? Caraca, tá muito longe aqui. Aqui o maluco quebrou. Filho da puta. Vamos matar ele. Meu nome vai ser legenda. Desgraça. Saqueou dois territórios. Vai morrer. Viado, filho da puta. Vamos pegar aqui o... Vamos pegar o Replanet, mesmo não dando em nada. Volta aqui. E... Pronto. Volta pra cá, pra dentro. Agora, o que que eu posso fazer aqui? Clava, né? Vamos pegar clava, porque senão a gente tá fudido. But. Ah. O Oro... Vamos lá. Diminui um pouco. Diminui um pouco. Pronto. Pronto, vamos lá. Pronto. Pronto, perfeito. Assim eu não fico sem ouro. Cara. A Tal's Red... A Tal's Red tem que atacar esses caras daqui. Mata esse cara aqui. Luta com esses caras aqui. Ajude seu marido. Strength is power. Eu preciso de pedra pra consertar o entreposto no próximo turno. Vou esperar. Cadê o meu outro... Exército? Eu vou... Não tem escolha. Eu vou tomar essa cidade aqui no próximo turno. Deixa eu ver... Vou juntar um espadachim no outro. Juntar um machadeiro no outro. Não quero perder essas unidades. Vamos ver aqui. Eu vou ver o sangue. Eu ainda vou perder esse espadachim aqui. Vou esperar pra ver a torre de ser. Pra ver o que vai acontecer. Vamos esperar até o próximo turno. Vamos lá. Vamos lá. Até agora ninguém nos atacou aqui. Deu aquela... Fugadinha. Ah lá. Vitória com a Dimena. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, galera. Vamos tomar a cidade. Vamos tomar a cidade aqui. Vamos lá. É incrível como a guarnição inimiga não tem força nenhuma, né? Ela é só... Ela só causa delay no avanço. Beleza. Deu aquela bugueira no som. Vou te contar, doido. Eu vou espoliar e ocupar. Porque eu preciso me curar. Pronto. Ah lá. O deus Horus. Interessante. Mas eu não vou adorar Horus, né? Então, whatever. Eu preciso consertar isso aqui. Mas antes eu preciso fazer isso aqui. Reposição. Única e exclusivamente porque eu estou no... No meio do deserto. Pronto. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Olha isso aqui. Os entrepostos desse lugar são posicionados muito mal. É mal posicionado. Eu nem vou fazer nada aqui. Eu simplesmente não vou fazer nada nesse lugar aqui. É... Não vai valer a pena. Aparentemente. Deixa assim. Quando eu sou o pharaoh. Ah lá, mano. Os libus. Eu não vou recrutar libus também. Eu não estou nem aí. Minhas carruagens se foram. Eu vou precisar... Ah, está aqui ainda. Acho que eu vou recrutar mais um arqueiro real. Pronto. Três arqueiros reais para poder matar os arqueiros libus. Senão eu vou ter problemas. Trama. Uma trama contra mim. Eu tenho certeza que é... Não é esse cara aqui, porque eu já estou tramando contra ele. Deve ser o Ramsés. É o Rams... Ué. Ah, o Ramsés tem uma trama de desacreditar. Eu acho que eu vou ajudar o Amemessés. Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar a Ferraê. Hehehe. Eu vou ajudar a Ferraê. Ele para diminuir os concorrentes da coroa. Aqui vai continuar quebrado. Não estou nem aí. Ah, Ketaton. Deixa eu ver aqui. Ou pedra. Preciso de pedra, né? Não vou fazer interferência. Posto aqui. Ou deveria fazer, hein? Não, não vou fazer nada, não. Acho que eu devia fazer uma torre de vigia aqui, né? Pronto. Faz uma Watchtower aqui. Pronto. Acabou. Construção disponível em Akhetato. Vamos fazer aqui. Só para gastar logo a pedra. Um cara desceu aqui, ó. O exército do maluco. Tudo para a Ígipte. Deixa eu ver... Ué, por que a minha reposição está ruim aqui? A reposição é dividida entre os exércitos? Eu sempre me confundi com isso. Vamos recrutar três machadeiros e três arqueiros. E vamos ficar de olho aqui nesse cara? Ninguém pode me denunciar agora. Será que eu tenho que atacar esse merda? Ou ele vai passar direto? Vamos vir aqui. Não há chance. Vim para esse lado aqui. Eu acho que a Tauz Rete vai atacar ele. Não, filha da puta! Ah, mano, o cara... Eu sempre esqueço dessa merda. Pronto, eu ganhei um estoque daqui. Eu sempre esqueço que quando tu clica aqui, o cara não vai passar por aqui. Ele vai dar a volta. Ah, babaca. Babaquinha. Agora tem mais gente vindo aqui, ó. Caramba, eu não vou poder descer, não. Vou ter que defender. Eu vou ter que defender essa região aqui. Esse cara tá na terra ou tá na água? Tá na água, filho da mãe. Caramba, vou ter que começar a lutar. Vamos pegar aqui o bônus. Vamos pegar esse bônus aqui. Esse exército dá conta tranquilamente, não dá? Esse exército é perfeito pra atacar aquele inimigo ali. Vamos vir direto pra cá. Olha esse cara saqueando aqui, mano. Vai embora, cara. É Rabiru. Mano, os Rabiru... O que esses Rabiru tão fazendo aqui no meu território? Era pra ter Rabiru aqui? Quanto tempo vai levar pra eu poder... Três turnos pra eu poder anexar forçadamente. Três turnos pra eu poder mostrar quem é que manda. Vamos lá, vamos passar o turno aqui, então. Civilização prospera no Baixo Egito Ocidental. Ótimo. Divindades locais. Cara, tô quase pegando mil com o Atom. O nosso Deus. Estruturas destruídas. Vamos consertar. Vou consertar nada aqui, não. Tem que consertar aqui o entreposto aqui. Pronto. Polvoado... Caramba, custou caro consertar isso aqui, hein. Aqui eu não vou fazer nada, não. Caraca, eu vou ter que consertar isso aqui. Não adianta. Eu vou ter que consertar essa merda. Vamos lá. Consertar aqui também. Eu não vou querer esses Libus aqui. Eu não vou querer. Manda embora. Talvez eu vá querer outras unidades aqui da região. Ou talvez eu faça só satisfação aqui, né. Influência. Influência é importante, né. Peraí, deixa eu ver um negócio. Trabalho de corveia. É, mas me falta... Me falta mão de obra nessa merda. Não vou usar, não. Ações da corte. Eu sou o pharaoh. Nessa corte, você serve a minha will. Vamos desacreditar o Ramsés. Pronto. Amigos da corte são valentinais. Eu vou virando amigo do Amen Mass. Cadê a divindade Horus aqui? O Horus faz o quê? Movimento no mar e na terra. Imunidade é desgaste no deserto. É. É um deus mais ou menos. Não é... Eu não adoraria Horus se eu precisasse, não. Eu iria escolher outro. Construção disponível. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui... Se eu passar por aqui, eu vou perder vida. Esses Libus aqui são... Esses Libus aqui são... São saqueadores. Eles não são os caras aqui da região aqui. Vou matar esses caras aqui. Eles não podem correr. Pronto. Vitória, Cadmena? Acho que não, hein, meu amigo. Vamos salvar. Vamos lutar mano a mano aqui. Pau a pau. Vamos lá. Vamos lá. Dar umas flechadinhas aqui. Não sei se vai dar pra pegar os caras. Será que eu consigo matar esses caras aqui? Eu tenho que tentar eliminar os inimigos. Bati no fio do microfone aqui, maluco. Eu tenho que tentar eliminar os inimigos aqui. Nessas unidades aqui de saqueadores aqui. Se eu conseguir matar esses caras aqui... Eu tô feito. Vamos atirar aqui nos caras. Esses caras são horríveis, velho. Eles são horríveis. Eles são horríveis. Vamos lá. Prepara aqui uma defesa boa. Vira pra cá. Eu acho que o certo é... Pera aí. Vamos lá. Fica aqui. Fica aqui. Eu vou vim pra cá mais rápido. Vou vim pra cá mais rápido do que eles podem chegar aqui. Então o melhor que eu posso fazer. Vamos meter flechada aqui nesse maluco aqui. Vim pra cá. Vim pra cá. Pera aí, não. Ataca aqui. Vim pra cá. Dá a volta aqui, filha da puta. Tá demorando muito. Daqui a pouco não vai dar mais pra fazer o que eu quero, que é o charge aqui de... De... Vamos atirar aqui. Pronto. Esses caras tentando me acertar aqui, eu vou só pegar na porrada aqui. Vou ter que passar por aqui. Vamos lá. Atropela aqui. Pronto. Nas costas aqui. Bota pra correr. Estamos quase perdendo as carruagens aqui, doido. Vem aqui. A missa desbriga aqui. Oh, a carroja ficou agarrada no meio. Não. Destrói eles. Ah. O Sete morreu? Ah, mano. O Sete morreu? O cara é feito de papel? O que que é isso, cara? Ah, tá de palhaçada. Esse cara morreu. Não, o cara morreu. O general morreu, cara. O Sete morreu. Dá pra segurar ali, o cara morreu. Chariots, porra. Ah, porra. Lá, porra. Cripe eles. Arrua seus chávelios. Arrua eles. O combate glorioso. Arrua o sangue. Vamos matar os arqueiros aqui. Caraca, os Sete... Filho da mãe, mano. Esses Libus aqui, cara. Vamos meter lança nas costas. Esses merda aqui. Tá foda aqui. Tá funcionando devagar aqui, essas estratégias aqui. Mete tiro aqui. Arrua, perde! Manda embora de novo esses caras aqui. Esses aqui que tão voltando. Mete flecha também. Tá foda, mano. Tá foda. Ataca aqui. Ataca aqui. Dá pra ganhar aqui, mas o Sete... Coitado, morreu, velho. Pronto. Marre tudo com a carruagem aqui. Já morre aqui. Acabou? Acabou ou não? E por que que esses caras tão no melee aqui lutando? Ataca aqui. É mais rápido. Caralho, só sobrou a carruagem da realeza, cara. Que é a carruagem mais fodida aqui. Mais resistente de todas. Marre tudo com a carruagem. Ganhamos aqui essa merda? Por que que esses caras não vão embora? Esses Libus aqui. Você matou meu general, eu vou matar o seu. Você matou meu general, eu vou matar o seu. Vamos lá. Você vai morrer também. Ou não, a carruagem... Olha isso, olha isso. Olha isso aqui. Olha, o cara tá fazendo cosquinha no general inimigo. Tá espalhaçada comigo. Esse jogo, ó. Tem coisa nesse jogo que é errada em tantos aspectos que eu não aguento, cara. Olha lá, minha carruagem fugiu. Minha carruagem tava matando o cara, ela fugiu. Ok. Vamos pra cima dos caras aqui, né? Fazer o quê? Caralho, que batalha nojenta, cara. Eu nunca devia ter atacado esse maluco aqui. Eu devia ter só ficado parado olhando esse merda. Pronto, bota pra correr aqui. Foi vacilo o Sete ter morrido ali, hein? Porra, tá de palhaçada, Sete. Tá de sacanagem, cara. Olha o tanto que eu tenho que correr atrás desses caras aqui, mano. Que batalha horrível. Vai, cara. Vai, cara. Não pega aqui pra pegar aqui. Para de ficar... Perdendo tempo no caminho. Agora vai, agora matou aqui. Pronto, pegou um ou outro aqui. Pegou, matou. Matou, pegou, acabou. Olha isso, cara. Era isso que faltava? Era matar um arqueiro no fundo do mapa? Incontestável. Eu ainda perdi. Eu ainda perdi o general. Não, 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 não. Beleza. Pô, o cara matou o Sete. Babacão. O cara vai correr ainda? Não, não acredito. Vamos colocar um general. O quê? Quantos turnos? Cinco? Beleza. Cinco turnos aqui. Meu. Complicado, né? Complica a nossa vida aí, né, jogo? Caralho. Vamos ficar aqui do lado. Se ele tentar destruir, ele vai ter que brigar comigo. Brincadeira, hein, cara? É brincadeira, hein? Pegar um escudo aqui pra esse cara. Uma clava. Porra, uma consorte cananita. Não vai adiantar nada esses itens inúteis aqui. Velho, não é possível, cara. Meu nome vai ser legend. Eu ainda tô com a legitimidade alta, né? Ainda tô com a legitimidade alta. Não vou perder a legitimidade. Porque eu perdi uma batalha. Esse cara aqui tá fraco. Vou matar ele. Pronto, filho da Ígipe. Vem pra cá. Finaliza esse maluco aqui. Vai embora daqui, cara. Sai daqui. Incontestável. Vai embora. Não tem nem recurso pra mim. Não tinha nada pra mim, ele. Esses exércitos aqui dos povos do mar, eles nem bronze possuem no começo, né? Tô pensando aqui. São bem fraquinhos. Acho que eu tô tranquilo aqui. Vamos lá. Cadê? Não tem mais ninguém aqui, não? Aparentemente, não tem mais ninguém aqui. Esses caras aqui tem quantos territórios? Esse maluco aqui. Teba. Tem um, dois, três. Olha. Olha. Talvez seja uma boa anexar os territórios desse cara aqui. Vou pegar a manutenção aqui. Devoção com a Tom ali. Acho que tá bom. Só os dois tá bom aqui. Volta pra cá. Esse exército pequenininho aqui não tem mais o que fazer. Acho que a gente já recrutou o que precisava. Pega bônus. Pega bônus aqui. Moral. Prestar homenagens. Vem aqui. Orar pra Tom. Acho que agora o certo é, deixa eu ver. Pegar uns três lanceiros aqui. Ou machadeiros, né? Vão pegar uns dois machadeiros aqui. E vão pegar um Zagair. Prove sua força em batalha. Não usar, Zagair. Permuta com a Talstret, que é minha mulher. Você tem uma proposição? Então, por favor, compartilha com ela. Por que? Não tem como fazer acordo com ela, não? Ah, eu não tenho o que ela quer, né? Deixa eu ver aqui. Ela quer bronze. Eu quero pedra. Querida, me dê... 200 de pedra por... 500 de bronze. Maluco? Você vai querer o que, minha filha? Pronto. Olha isso, cara. Não, pera aí. Vai, 30? Vai. Pronto. Por oito turnos? Acho que não, né? Por cinco turnos é melhor. Vamos aumentar o tanto de pedra que ela dá pra gente. Pronto. Agora sim. Não vou ficar tentando barganhar muito, não. Já conquistamos o suficiente. Quanto tempo falta pra anexar os territórios aqui? Dois turnos. Caralho, mano. O set caiu no chão. Ferido. General abatido. Weapons honed. Aqui a gente tem recurso. Aqui a gente tem cura. O ideal é voltar cá pra dentro. Senão a gente tá ferrado. Vamos lá. O cara me atacou. Que burro. Ah. Beleza. Vitória incontestável, então. Vou perder um espadachim. Eu preciso reformular meu exército inteiro, cara. Inteiro, inteiro. O mais forte vai se levantar. Ok. Tá vindo uma nova onda de invasões. Vamos voltar. Ahn, deixa eu ver aqui. Vem pra cá. Fica aqui descansando. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer com esse cara aqui é deixar ele descansando porque... Cura a gente não vai conseguir. Ahn, vamos ver aqui. Eu preciso fazer as infantarias reais aqui. Não, 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 não. Pera aí. Cancela. Vamos fazer... Vamos fazer cura nesse lugar aqui, né? Melhoria de povoado. Ahn, vamos melhorar a cidade aqui. Hardai. Melhora aqui a capital. Pronto. Ó, perfeito. Aqui não tem ninguém atacando. Por enquanto não tem ninguém atacando. Aqui tem um merda aqui, ó. Enchendo o saco. Aí é foda, né? Ahn, deixa eu ver. Vamos fazer o entreposto aqui. E vamos fazer religião aqui porque isso melhora o replenish. É a única coisa que vale a pena. Ahn, deixa eu ver. Caramba. Vamos melhorar aqui pra reduzir o custo de recrutamento. A gente tá com bônus aqui, ó. Abundância, Santuário de Atom, Influência. A gente tá com os bônus. Shemu, Colheita. Desacreditar. Pronto, agora o Amenmes é nosso amigo. A gente pode pegar bônus com ele no próximo turno. Tomara que ninguém tire nossos aliados da corte, né? Eu vou ter que colocar ele de novo. Para os deuses. Não tem inimigo nenhum vindo aqui. Vamos subir. Pronto para qualquer coisa. Que é justamente pra onde vai vir as ondas de invasores aqui. Eu luto pela Ígipe. Eu acho que eu vou mandar embora umas unidades aqui de lanceiro, né? Tchau. Vamos vir aqui pegar bônus de emboscada aqui. Eu tô com um exército aqui bonitinho. Vamos recrutar um arqueiro fraquinho. E vamos recrutar dois lanceiros fortes aqui. É a melhor coisa que eu posso fazer. Esse rapaz aqui vem pra cá. Eu sou sempre fãs de viajar no Nile. Um turno pra gente anexar os amiguinhos. Eu tô com 31 de 60 pontos de vitória. Agora, essa campanha do set vai durar um tempo bom. O Oazete e o Nu. Eu preciso... Tomar... Umas regiões aqui. Eu vou ter que ver como é que eu vou tomar essas regiões. Zalt. Esses caras aqui tem um território grande, né? Um, dois, três. Eu não vou conseguir tomar todo o território deles na anexação. Vamos passar. É sério que atacaram a gente? Derrota valorosa? Eu vou é correr. Se eu conseguir correr, eu sou... Cara, eles vão destroçar meu exército aqui, cara. Olha esses exércitos. Em um turno eu destruí um. No outro apareceu mais um. Caralho! Só tem machadeiro. Como que ganha essa merda? Não tem como. Vamos dar um quick save aqui. E vamos recuar. Retreatment! A posição de vizir tá vaga. Beleza. As tramas do inimigo fracassaram contra mim. Eu agora preciso dar um jeito de... Ah, não tenho mais um cara pra ocupar a posição de vizir aqui. Senão eu colocava. Eu tenho agora que enfraquecer um inimigo meu. Vamos pegar piedade. Pronto, ganhamos um bônus. Ganhamos um bônus novo com Atom. XP de batalha. Custo de recrutamento. Vamos pegar XP de batalha. Pronto, agora tô... Caraca! O general que é devoto de Atom... Ele tá poderoso, hein? Vamos pegar esse cara aqui. Vamos mandar ele pra cá. Mandar esse maluco pra cá. Porque tem uns caras saqueando aqui em nosso território. Os malucos de outro lugar do mar. Esse babaca. Porra. Alguém aqui. Maluco chato, cara. Para de saquear, doido. Vai embora. Deixa eu ver... O certo é recrutar... O certo é recrutar mais dois carinhas de clavo aqui. E começar a tretar com esse maluco aqui. Vamos lá. Recrutar três maluco de clavo. Vamos matar esse cara aqui. O cara não vai embora. Vamos melhorar aqui pra gente poder ter unidade melhor. Já fiz aqui. O que que fazer na corte já jogo, Troi? Vamos vir aqui. Melhor aqui. Pronto. Agora com esse prédio nível máximo, tudo que eu for recrutar aqui vai ser mais forte. Não, eu preciso de madeira. Madeira é melhor aqui. Aqui. Ah, eu recuei, né? Porra. Porra, tá de sacanagem comigo o jogo. Ah, tá de palhaçada comigo esse jogo, né? Esse jogo é muito troll, cara. Junto uma unidade na outra aqui. Junto uma carruagem na outra aqui. Junto... Esse cara não pode juntar nesse. Entra aqui. Pronto. Eu servei na Ígyptia. Vou ter que fazer uma guarnição aqui. Pra resistir aos ataques dos Libus. Senão eu não vou aguentar os ataques desses caras aqui. Vai ser um problema aguentar os ataques desses malucos aqui. Não vai ter como resistir. Vamos ver quem a gente vai anexar. O jeito aqui é ver quem a gente vai anexar agora. Porque a gente tá meio ferrado aqui. Esse cara aqui, não sei se vale a pena. Tem que ser alguém que tem duas províncias. Vamos vir aqui. Ou até três, né? Não, é até duas regiões. Deixa eu ver. Pronto. Eu não quero anexar ninguém do Delta. Vai dar trabalho. Complicado, cara. Só sobrou... Só sobrou anexação forçada do Buto. Caramba, mano. Vamos anexar. Pronto. É uma região importante. Beleza. Eu não precisava dela pra... Pra completar a campanha. Mas definitivamente é uma anexação valiosa aqui. Eu vou ter que trocar de religião, é claro. Tem muitos prédios aqui que não estão nem desenvolvidos. Mas tomar essa região é importante. Deixa eu ver se dá pra vassalar alguém. Forferos, Glória. Ah, o P. Ramesses. Não vai querer ser vassala, né? E aliado defensivo? Alguém quer? Em nome de duty. Por que que a minha... Ah, porque eu tô brigando com os noobites. Aí os caras não querem ficar ali, amigo meu, né? Eu luto pela Ígipe. E... Olha, eu não queria tretar com... Vamos buscar um acordo. Eles querem uma região pra eles aqui. Eles querem pé-wadjet. Ah, não. Não vou te dar isso, não. Pera, eles vão me dar a região de sair? Ó. Olha. Não, não vou ceder território, não. Não vou ceder território, não. É melhor continuar. Aqui tem unidade pra cacete aqui. Vamos recrutar mais um general aqui. O... O sete tá quase curado. Vamos recrutar. Ah, aqui tem unidades boas. Veteranos do Baixo Egito. Pronto, recruta uns caras aqui. Eu acho que eu precisava de um exército novo aqui, não vou? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, não posso usar o bônus do cara durante o Shenzong Ho. Droga. Eu não quero nem cobertos nos meus ricos. Vou ter que aguentar um tempo aqui com um exército fraquinho aqui nessa região aqui. Mas... Mas... Foi uma ótima ideia colonizar essa região aqui. Escudo, arco. Não, não. Pera aí. Nenhum. Esse cara vai ser arqueiro. Carruagem comum. Não, carruagem comum. Vamos lá. Esse cara vai ser arqueiro. Bota na carruagem e... Vamos que vamos. Vamos vir aqui. Não vou fazer nada aqui, não. Ou eu posso fazer influência? Não vale a pena. Eu posso mover esse cara lá pra cima agora, né? Hum, tem essa questão. Vamos lá. Esse exército é poderoso o suficiente pra tancar qualquer invasão. Esse cara vai subir. Os outros eu vou deixar aqui embaixo. Esse maluquinho aqui... Eu acho que é melhor vir pra cá pra ajudar ali. Se não, eu tô ferrado, cara. Se não, ferrou. Quando eu tiver de novo a habilidade aqui de... Anexação... Acho que eu nem vou usar ela. Vou usar outra habilidade. Anexação não vai servir pra nada. Essa missão aqui de boot eu vou jogar fora, cara. Eu não vou conseguir tomar a região de noobity. Manda... Desfazer aqui a missão. Vamos passar. Anexação não vai servir pra lutar. Recusa-se. Eu vou vir direto pra cá. Os caras estão... Pegando pesado com a gente aqui. Vamos vir aqui. Maluco. Não dá pra... Olha isso. A minha guarnição e eu não damos conta desse exército de merda aqui. Que exército escroto, cara. Tem uns caras tentando me sabotar aqui. Sabotar meu aliado, no caso. Eu tenho que tirar esse maluco daqui. Se você não vai ser mais vizir, não. Deixa eu ver. Desfalcar. Em caso de sucesso, ganha legitimidade. Pronto. Você tá fudido. Vou desfalcar você. Dá um upgrade aqui. Pronto. Vem pra essa região aqui. Faz as defesas necessárias aqui. Daqui a pouco começa a ter uma nova invasão do mar. E eu não quero ter problema com esses caras, não. Bronze. Vamos lá. Buto. Eu preciso trocar a religião daqui, né? Faz aqui uma defesa aqui. Vou ter que continuar recrutando lanceiro. Eu não tenho escolha. Vou ter que continuar recrutando lanceiro. porque eu não tenho escolha nenhuma aqui. Já, já o Sete vai renascer. Vamos continuar vindo aqui pra cima. Continuar vindo aqui pra proteger. E os meus amiguinhos, hein? Quem é que quer... Quem é que quer ser amiguinho aqui? Você quer ser aliado defensivo? Ele quer cidade, velho. Eu não vou dar cidade pra ele, não. Vou te dar cidade, não. Dá pra vassalar a Taos Rack? Ou não? Não dá, não. Ela vassalou doidos aqui. Ah, ela não pode ser vassala por quê? Perspectiva diplomática. Como ela tem vassalo, ela não pode ser vassalada, é isso? Deixa eu ver. Não tem nem como ser aliado defensivo dela. Droga. Confederar. Não dá pra confederar com ela. Dá pra confederar com o Sete Nath. Não, mas quase, hein? A avaliação tá subindo. Vamos passar. Já já o... O nosso general volta à vida aqui. E eu recruto ele no lugar certinho. Ah, esse cara aqui, ó. Esse babaca aqui que tá saqueando o meu território. Será que eu deveria matá-lo? Óbora. Declara guerra contra esse merda aqui. Pronto. Vitória, Kadimena. Acho que eu não vou lutar isso, não. Mata logo. Pronto. Finaliza logo esse cara. Palhaço. Saqueando o território aqui. Vai embora. Babaca. Pronto, agora a gente tá junto contra o Zach West. Do nada, cara. Vamos vir aqui pegar uns itens. Esse cara aqui, ele é da corte, né? Ele ganha bônus. Pronto. Tá vendo um negócio? Não. Fica aqui dentro, é a melhor coisa que você faz. Recruta uns três slingers. Pronto. Só pra meter tiro nos outros. Não tem nenhum escudo decente. Ele é arqueiro, né? Agora que eu me lembrei. Ok. Mas tem item pra esse cara aqui. Consorte Cananita. Pronto. Vamos passar o tu... Eita. E é o Stab sem querer. Ah, essa mulher aqui. Os inimigos são fãs. Minha filha. Vem pra cá. Já tem uns caras aqui, né? Olha isso. Já tem uns malucos aqui enchendo nosso saco. Para a glória do pharaoh. Cadê o outro carinha aqui? Para a glória. Vai demorar a chegar aqui, meu amiguinho. Quando chegar aqui, a gente enfrenta o inimigo ali. O guerreiro da Ígipe. Não tem muito a fazer aqui. Eu luto pela Ígipe. Dois turnos pro cara voltar. Vamos passar. Eu não vou dar todo o meu bronze pra você, meu chapa. Não vou te dar pedra. Ou seja, não vou te dar bronze. Será que eu consigo atacar aqui? Tem um barco vindo aqui e um barco vindo aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não tem como. Vamos pegar um bônus aqui. Presta homenagem. Vamos vir pra cá. Esse cara aqui eu não vou conseguir atacar tão cedo esse merda aqui. Aqui é o seguinte. Já troca o deus aqui. Bota o atom aqui. Isso aqui é bom, mas eu não vou pegar. Eu tenho que melhorar o custo de recrutamento. Cara, eu tenho que melhorar um exército pra gente enfrentar esses caras, mas vai ser difícil. Vamos lá. Dois arqueiros aqui. Esse cara aqui não dá conta de atacar. Se atacarem dois ao mesmo tempo, a gente defende, mas até lá... Eu sou o pharaoh. Nesse cor, você serve a minha vontade. Vamos lá. Desfalca o maluco aqui. Agora que eu percebi que o set, ele não é igual aos outros personagens. Ele realmente tem dificuldade de... Dificuldade de conquistar... A confiança dos outros. A gente realmente tem problema pra... Pra conseguir vassalar os nossos amiguinhos. Vamos ficar aqui. Vamos esperar os caras virem pra cima aqui. Eles vão tomar uma emboscada ferrada aqui. Eu vou dar um upgrade máximo nisso aqui. Só pro jogo parar de pedir. E aqui... Não tem um templo de Atom aqui. Vamos fazer. Pronto. Melhor aqui. Mesmo com os caras saqueando essa merda, não vai revoltar. Melhor aqui. É sempre o risco construir aquele prédio ali pro nível máximo, mas vale a pena agora. Deixa eu ver aqui. Acho que bronze é melhor aqui, né? Isso aqui é bom, mas a armadura do União de Recrutamento... Cara, isso tudo é bom. Cadê o maluco aqui? Ó, o cara veio pra cá, ó. Safado. Vamos pegar isso aqui, mano. Tensão. Já que eu não vou conseguir chegar no cara rápido. Esse cara aqui, mano. Vamos matar esse cara aqui também. Pronto. Esse saque é dois, cara. Enchendo o saco do nosso território aqui. Vai embora. Correu, né, vagabundo? É complicado quando o maluco corre, né? Filho de uma égua. Eu acho que eu me defendo desse cara aqui, se ele ir atacar. O cara foi embora, velho. Que safado. Tem um forte aqui que eu não coloquei ninguém até agora por preguiça. Mas eu vou colocar. Vamos passar de novo. O set tá pra... Tá pra voltar. Vamos vir aqui. Um turno. Olha, com... Madeira por pedra? Ótimo. Emboscada falhou. Tá de palhaçada comigo, né? Eu tô do lado do reforço aqui, mano. Como é que tanca os negócios? Vamos lutar. A gente não tem escolha. Por que que isso aconteceu? Como que eu não consegui? Tá ligado? Emboscar o cara... Por que que esse cara aqui não ajuda? Porra! Cara, voltei do futuro pra falar que essa batalha foi nojenta de difícil. Tchau. Ele atacou a gente de novo agora. Tchau. Não esta hora. Vamos... Nosso general tá pronto pra servir. Ahn... Eu tenho que destruir esses merdas aqui, cara. Esses caras aqui do deserto. Conquiste uma região próxima de um monumento. Não vou conseguir fazer isso. Controlar vinte e dois povoados é interessante. Vamos pegar. Tô precisando de ouro, né? Meu nome vai ser legenda. Cara, o maluco saque... Olha o que ele fez aqui. Destruiu tudo, cara. Babaquice. Isso não é legal, velho. Quando a IA faz essas babaquices com a gente. Vamos ver aqui. Vamos pegar a pedra que tem guardada aqui. Sete-se, menino. Arqueiro não tem, né? Também não tem lanceiro. Vamos recrutar. Pronto, recrutamos os dois. Ganhamos um bônus de novo aqui. Uma bênção. Velocidade, defesa... Defesa pra todas as unidades do... Vamos velocidade, velho. Não, moral. Moral é melhor. Moral. Ninguém vai fugir. Vamos lá. Isso me deixa com raiva, na moral. Vamos ver se a gente consegue se defender desses caras. Olha, cadê o cara que tava aqui? Meu nome vai ser legenda. Vai pra onde? Meu nome vai ser legenda. O cara foi embora? Tá bom, vamos substituir aqui. Pronto. Quando eu sou o faraó, nossos léssaros vão aprender o seu lugar. Voltou, papai. O faraó voltou. Vamos fazer um negócio aqui? Mandar embora esse cara aqui, que é ruim. Eu vou estar recrutando uns caras mais fortes depois. Cadê o nosso inimigo aqui? Nosso inimigo foi pra onde? Que esquisito, cara. Foi... Ele foi lá pra baixo, né? Eu sou a Ígyptia. Aqui, eu poderia melhorar essa região aqui, mas não tô nem aí, mano. Vou segurar o máximo que eu puder aqui. Eu só sei que eu fui anulado por esses caras. Esses caras me anularam num nível. Meu corte é o mais grande e poderoso de todos. O desfalque tá 100%. Eu não preciso fazer mais nada. Agora eu tenho que descobrir quem é que tá tramando contra meus aliados. Ah, já descobri aqui. Vai dar zero, otário. A ameaça do cara não funciona. Vamos dar um upgrade aqui em Butto. Cadê os inimigos? Cadê DC People? Tão bem aqui. Vamos acabar com eles aqui. Correu, né, babaca? Correu. Já era. Vitória incontestável. Não tem nem o que fazer. Vou pegar tudo que vocês têm, é meu. Bronze, comida. Invade o Egito aí, trouxa. O Egito pode ser misericordioso, mas não com você. Vamos vir aqui. Ah, esse bônus é bom pegar. Vamos pegar esse bônus aqui depois. Movimentação, né? Mas primeiro... Vamos pegar esse bônus aqui. Todos caem na vida. Ah, vamos lá. Três carinhas desse aqui. Vamos lá. Espada xin. É isso que a gente tem que fazer. Um grau de poder da coroa aumentou. Ah, anexação forçada. De até duas regiões não vale a pena. Vale a pena. Vamos lá. Migração não vale a pena. Competência vale. Não, peraí. Presença na corte. Vai subir pra três. Competência. Pronto. Agora eu posso anexar de doze em doze turnos. Eu ganhei um elmo. Ah, não. Eu ganhei competência pra distribuir aqui. Vai feito. Ah, eu posso usar aqui, ó. Pontos de habilidade concedidos. Perfeito. Ah lá, o carinha ganhou XPzinho bom. Beleza. Ganhei competência pra ficar usando agora. A mulher não... Por favor, compartilha com mim. Pronto. Tudo pra conseguir manter os acordos aqui com a mulher. Vamos vir aqui. Passar ela. Ninguém quer aliança. Ó, esse cara... Ele quer tomar... Mano, esse cara quer tudo que é meu pra poder andar no meu território. Porra, cara. Isso tá de sacanagem. O cara quer as minhas coisas pra poder andar no meu território. Esse cara não tá satisfeito com nada. Como que eu vou matar esses dois exércitos aqui? Eu já não sei, né? Um aqui, um aqui. Aí vai ser complicado. Vou tentar pegar um por um. Esse cara vai ficar saqueando. Esse cara é um babaca. Esse cara aqui é um babaca. Vai ficar subindo, saqueando. Ah, malditos Libus. Como que a gente vai fazer isso, hein? Vamos lá. Eu quero pedra. Velho, na moral. Eu falo e os deuses escutem. Eu... Eu... Eu tô... Eu tô perprecto. Eager to fight. Como diz o Huawei de Petrópole. Olha isso aqui, cara. O cara passou por aqui. Plá, plá. Destruiu tudo. Foi embora, tá ligado? O cara veio por aqui. Arregaçou. Tudo foi embora. Vamos lá. Decreto. Vamos pegar mais manutenção aqui. Não tem como acabar com esse merda aqui. O cara veio aqui, quebrou tudo e saiu, velho. É um babaca. Vamos vir aqui. Vamos derrotar esse cara aqui. Parar de saquear aqui a terra. Vai ser uma bela batalha, hein? Aê. Vamos lutar. Acirrada, não. Acirrada, não. Vamos acabar com esse cara aqui. Tidia, diz. Você tá morto, Tidia, diz. E vamos lá. Será que nossos inimigos virão pra cá? Eu não posso vir pra cá pra esse lado. Mas eu posso ficar desse lado do rio esperando eles virem pra cima de mim. Ah, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ficar bem aqui esperando, né? Eu queria vir pra cá, ó. Não vou poder. Vamos vir aqui com a carruagem, então. Eu não sei se eles vão vir pra cima também. Os caras... Olha como são filhos da puta, né? Tão indo pro meio do mato. Eles vão vir pra cima, não. Eu não acredito, cara. Vou ter que pegar minhas unidades e fazer isso aqui. Vamos vir aqui. Não, mas aí eu vou tomar... Aí eu vou ser... Eu vou me fuder aqui, não vou... Vamos ficar aqui. Vamos lá. Vamos acelerar. Esses caras aqui tem que vir pra cá também. Vamos vir aqui. Esses machadeiros aqui. Complicado, cara. Ih, os machadeiros piraram, ó. Os caras ficaram tudo piroca da cabeça. Pronto, ferrou. Esses machadeiros aqui são igual o sabo na jibe. Eles vão pra cima dos caras quando... Quando vem inimigo. Vamos matar aqui. Ih, dá pra matar os caras pelas costas aqui, ó. Vamos correr pra não tomar lança na cara. Eu não tenho flecha de fogo. Mal de sou. Vamos correr mais pro fundo do mapa, porque nas florestas os caras têm vantagem, né? Pô, eles estão cansando, né? Por causa do sol, do mormaço. Vamos vir pra cá. Vamos fazer eles virem pra cima. Tá morrendo aqui, ó. Os caras tão tomando flechadinha e tão caindo no chão, ó. Vamos lá. Vamos atirar aqui. Pronto, atira aqui. Tá matando eles. Devagar, matar. Olha isso aqui, cara. Ih, os caras são loucos. Vamos só manter essa loucura guiada, né? Vem pro meio do mato aqui, cara. Esconde aqui. Beleza. Correm pra cá. Correm pra cá. Beleza, atropela. Boa. Acabou aqui pra eles. Tem aquela travada. O jogo tá me sabotando agora. Puta que pariu. O jogo me sabotou porque eu tô ganhando. Beleza. Nossa, cara. Babaquice. Nossa, olha isso, cara. Corre, corre pra cá. Corre pra cá. Aquela sabotagem, ó. Porque sabem que a gente vai ganhar essa merda. Aqui eu não sei se vale a pena chargear esses espadachins. Ih, vou pegar esses aga... As agaieiros aqui. Vamos lá. Ou não vale a pena. Espadachins insulares têm bastante armadura. Quer dizer, não é tanta armadura, mas eles têm escudo, né? Vou chargear eles pelas costas aqui. Nossa, os caras tão loucos aqui lutando. Beleza. Caramba. Olha que engraçado. Nossos machadeiros são tão loucos. Eles são tão doidos da cabeça que eles ganharam aqui, aparentemente. Aparentemente eles ganharam isso aqui, essa treta aqui. Essa treta aqui vai ser nossa, porque os caras são doidos da cabeça. Eles deram um jeito de chargear o inimigo. Isso foi engraçado. Eles deram um jeito de atacar o inimigo. Acho que eu vou recuar pro rio. Vamos vir aqui. Eles deram um jeito de atacar o inimigo que tava... Que tava em desvantagem ali. Olha lá, ganharam aqui. Eles ganharam aqui a briga. Não acredito nisso. Vamos sair daqui, porque os caras usam flecha de fogo. Não são amantes da natureza que nem a gente, não. Nosso exército principal recua pro outro lado do rio. Fazendo isso, a gente volta a ter aquela vantagem sobre as águas. Ok. Ataca aqui agora. Porradaria come. Beleza, esses lanceiros não ganham da gente nem ferrando. Acabou. Ataca aqui agora. Nossa, machadeiros. Vocês são loucos da cabeça, mas vocês são bons. A loucura pode ser direcionada também. Não, não vou, não vou charjar aqui. É melhor não charjar. Vamos ficar aqui na frente pra... Ô, 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 maluco. Que isso, cara? Uai, tá bugado aqui, não tá? Tem um bug. Tinha um bug visual aqui de... Vamos charjar esse cara aqui. Tinha um bug daqueles bugs de... Clique. Tava mostrando que eu ia comandar uma unidade corpo a corpo. Beleza, aqui a gente vai perder, é claro. Tem esses malucos aqui. Machadeiros pesados, mas... Seguramos uma unidade dos caras aqui. Os caras já não vão vir pra cima da gente. Charjamos aqui porque... Tinha que fazer. Vamos vir aqui. Lanceiro, vem pra cá. Lanceiro, vem pra cá. Conseguimos. Agora o combate é aqui, meu bom. O combate é conosco aqui desse lado, meu irmão. Ele vai ter que vir aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Arqueiros desse lado aqui. E arqueiros desse lado aqui. Agora sim. Estão atirando na gente, mas a gente tá matando os caras aqui na água. Vamos chargear aqui com a carruagem. Não vamos deixar eles terem vantagem sobre a gente, não. Ó, 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 ó. Pronto. A vantagem é nossa aqui. Já recua pra não se fuder aqui. Ih, eu vou perder minha carruagem, cara. Agora que eu tô vendo. Mata esses caras aqui. Mata aqui. Maluco, vai ser difícil isso aqui, hein. Eu acho que... Vamos mirar aqui no meio. Aqui as flechadas tão voando aqui. Os caras tão morrendo. Tá funcionando aqui. Boa, botou pra correr aqui. Acabou. Mira ali. Acabou. Mira aqui onde tem lama. GG, maluco. Olha isso. Ou eu posso mirar no general, né. Vou mirar no general inimigo aqui. Perfeito. Vem vocês aqui. Enquanto esse cara ataca aqui. Vamos ver se a gente mata o general inimigo aqui. Nossa, o rio tudo sujo de sangue, cara. É o vale da morte. Ó o general deles aqui. Vai morrer já, já. Morreu. Não tancou, não. Não tancou as flechadas. Morreu o general inimigo. O cara não tancou. Nossos machadeiros fizeram um estraguinho ali no fundo. GG, maluco. Morreu todo mundo. Vamos deixar os arqueiros aqui acabarem com os inimigos. Vamos lá. Meter flechada aqui nessa direção aqui. Vai morrer todo mundo aqui. Foi uma boa batalha, hein. Carruagens foram sacrificadas por um bom... Por um bom... Como é que se diz? Por um bom objetivo. Por uma boa causa. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Vamos deixar eles irem embora. Tavam saqueando. Vamos pegar comida e bronze. Legitimidade subiu pra caramba aqui. Aê. Ó o cara indo pra lá. É um trouxa, né? É um trouxa. É um otário. Eu acho que eu vou... Talvez mandar embora... Uma carruagem e recrutar melhores. Ou recrutar dois popes aqui. Não, não dá pra recrutar dois, não. Não vale nem a pena. É melhor guardar pros sete. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Os povos do mar. Os libus do deserto. Eu vou dizer que isso aqui tá uma porra, hein. Meu nome vai ser legítimo. É... Esse negócio aqui tá uma porra, tá... Tá ruim de defender esse território. Eu vou acabar com esses caras aqui no próximo turno. Não tenho o que destruir aqui. Eu vou só emboscar eles aqui. Mas vou dizer pra vocês que tá mais difícil do que... A camp... Não tá mais difícil que a campanha do Ramses. Mas dá pra ver que a dificuldade do Total War Faraó... Ela é proporcional, de verdade. Ela não é uma coisa... Ela não é uma coisa... Não é uma coisa tão... Tão fácil assim, né. Não é um oba-oba, tá ligado? Total War Faraó tem sua... Tem sua dificuldade também. Eu vou encerrar por aqui. Fui! Tchau! Tchau!